Abertura 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 Se afora e embora De se adorber, de querer Não querer, não querer Sem querer Tudo agora Ah, esse amor Só um momento E essa paz De cada vento Contra em carnaval Não mais Deitar em paz Deixar o mais Se esvarei o vento Deixar quem Deixar quem Deixar quem Está de uma ser Para dentro Se afora e embora Deixar quem Deixar quem Não querer Se afora e embora Quatro Deixar quem Dois Dois 息anisme Deixar quem Deixar quem Algo Deixar quem